Olá! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma maquiagem super linda, básica, perfeita para as meninas que não gostam de usar muitas cores, muitas coisas muito fortes e tal. Uma maquiagem que é uma maquiagem boa para quem tem olho pequeno, é uma maquiagem que foi pedida pelas minhas amigas lindas e maravilhosas, um beijo para vocês, que elas são bem básicas e elas querem sair para o balado, sabe? E elas não gostam de uma coisa muito forte e nem muito difícil de fazer. Então, eu vim aqui oferecer uma maquiagem bem linda, que eu acho, na minha opinião, que é uma maquiagem muito fácil de fazer e é uma maquiagem que eu vou usar por purina, tá? Todo mundo vai rir da minha cara, mas por purina e glitter são coisas diferentes. Tipo, purpurina é purpurina, glitter é glitter. Purpurina, ela é assim, ela é um pozinho. Ai, deixa eu abrir aqui. Ela vem nesses potinhos, quando você compra em papelaria, loja de aviamentos, ela vem num potinho assim, ela vem linda, lá dentro, essa aqui é dourada. Tem vários lugares e é super baratinho, super em conta. E é uma coisa que eu aconselho muito quem, assim, porque quem faz maquiagem, que não tem vontade de fazer maquiagem profissional, eu acho que às vezes não tem que adquirir que nem, ai, eu vou adquirir uma paleta de sombras de mil cores, sendo que eu vou fazer uma maquiagem uma vez na vida, outra na morte. Então, uma coisa que eu aconselho é comprar purpurina, gente. Tudo de bom, compra de várias cores, é tão baratinho, 50 centavos. Então, tu vê se vai lá, eu tô ofendendo a maquiagem verde, vai lá, vai aí, compra e deixa ali, é uma coisa que vai durar pro resto da tua vida. E outra coisa, e dura, detalhe, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que dura bastante, porque eu uso e eu aconselho. Ai! Na verdade, é a mesma coisa que sombra solta. Então tá. É isso, eu vou parar de falar, porque se eu... Nem eu me aguento, às vezes. Um beijo. E se você quiser saber como fez essa maquiagem, continua assistindo. Então, eu vou começar, vou aplicar um jumbo preto, tá? Como se fosse fazendo um lápis de olho, é... Fazer um delineado, quer dizer, pode ser feito com lápis de olho também, sem problema. Vou esfumar até com o dedo. Aí depois, eu vou vim com uma sombra preta, vou pegar a maminha, que eu tenho preta, preta que vocês tiverem, opaca, e vou vim bem em cima desse jumbo. Eu já vou vim com essa sombra preta aqui embaixo. Aí eu vou pegar um pincel de esponjinha normal. Cadê? Pode ser assim, eu vou pegar uma sombra marrom. Eu vou pegar essa aqui, ó. É um marrom... Bem... Que todo mundo tem, né? Vou pegar a bovinha em cima desse preto. Se você não olhar pra minha sombrancelha, vai ter, hein? Não olha, o que eu vou fazer? Não, fiz porque não deu tempo, hein? Eu vou vim com um pincel. Qualquer pincel que vocês tenham de esfumar, como eu já falei, né? Vou vim com esse meu aqui. Só pra esfumar o preto com o marrom. Criando um degradê. Pega o sombra marrom do pincel e vem. Pega o sombra marrom do pincel e vem. Agora eu já vou aproveitar e vou descer com esse marrom aqui embaixo. Calma que tudo dá certo no final, tá? Aí... Eu vou pegar um... Qualquer outro pincel a esfumar. Qualquer um. Qualquer um. Eu vou pegar outro porque... Eu não tô fingindo limpar o outro e tal. Vou pegar aquela sombra minha corretiva, que é a minha preferida. Que é uma sombra cor da pele que... Que não tem brilho, não tem nada. Quem não tiver essa sombra pode ser um pó compacto também. Só pra esfumar o marrom. Caiu um pouquinho assim. Caiu um pouquinho assim. Pelo amor de Deus, não olhe pra minha sobrancelha, que tá horrível. Pega um pouco mais de sombra marrom e vou reaplicar aqui. Vem com aquele mesmo meu outro pincel assim. Vou sujar bem... Só vou dar uma sujadinha no pincel de preto. E vou vir aqui assim, ó. Fazendo um... Um... Um Czinho, né? Mas bem de leve assim. Não é nem pra parecer. Pegar uma roupa. Essa aqui em cima. Vou esfumar tudo. Aí eu vou vir com a purpurina, né? A dourada, assim. Olha, eu falei lá no dedo como fica. E vem com o pincelzinho. Deixa eu ver com a purpurina. A pessoa tá com o pincel tudo sujo, né? Vem com a purpurina. Vou aplicar aqui no cantinho interno. Não tem noção de como eu amo isso. A purpurina pra mim foi uma descobrida, sim. Resolve tudo na minha vida a purpurina. E agora eu vou vindo em volta do marrom com a purpurina. E agora eu vou vindo em volta do marrom com a purpurina. Agora vamos esfumar isso, né? Porque dá um caco Pincelzinho, esfumar E Fazer Sujeito Então, meninas Vamos passar o rímel agora Tá? Vou passar Não repara o meu cabelo que ele tá secando Então ele tá ficando o ódio do orogodó O rímel que eu vou passar é Do Avon, Super Choque Mas é porque é o que eu tenho em mãos agora A minha indicação seria o Colossal Do Maybelline Todo mundo sabe que é maravilhoso Vamos lá Eu só tenho problemas Da cabeça, né? Calor, hein? Eu uso... Gente, antes que me perguntem Tá, eu tô com roupão Não tô porque Eu sempre dou um jeito de me sujar É impressionante Então eu uso assim Segundo a roupa Depois eu tiro e saio pra balada Não, mentira Depois eu vou tirar já Então, pra ninguém ficar tirando com a minha cara Ai, deixa eu tirar dos... Então, minhas lindas Vocês não vão ficar reparando no meu cabelo, não? Porque ele tá lindo Pra quem fala que o meu cabelo é lindo e natural Que ele é liso Não, ele não é Ele é um uó Ele só é liso porque a gente Entrei com Certas coisas que se chamam chapinhas Secadores, né? Tá Deu de retardo a gente agora Então, essa maquiagem que eu tenho pra oferecer Para as meninas básicas É uma maquiagem que eu com certeza usarei de dia Sem dúvidas Algumas Algumas Eu tô indo pra faculdade agora, então Tá bem de boa Como é uma maquiagem super, 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 super básica Eu usei Um batom Coral Ai Olha que lindo É o meu preferido do momento Quando eu vi ele Eu garrei Paixão Ele se chama Hã? Cor do Sol Da Da Panvel Sabe aquela farmácia Panvel? Então Vem daquela farmácia Ai gente, não Meu cabelo tá horrível Então, lindas Essa maquiagem que eu tenho pra oferecer Para quem é super básica Tá É uma maquiagem que além de Que ela é muito fácil, tá Porque Pra você fazer uma maquiagem Dessa Dessa Você precisa de um lápis de olho preto Uma sombra marrom E uma cor polina dourada Que você vai Pagar bem baratinho Que eu acho que é 50 centavos E é isso Se você gostou Me dá um gostei Se inscreve no meu canal E tchau